Música 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 Amém Por São do Cão Amém 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 Bendito seja Deus meus caros irmãos e irmãs hoje é o dia de todos os santos aqui estamos nessa igreja de mim para pedir a proteção dos santos e santos e ao mesmo tempo entender o que é mais santos ao iniciar nos envolquemos o perdão de Jesus canta 12 caros 12 16 18 18 19 20 20 20 20 E é eleição E é eleição Oh, 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 oh Amém. 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 Deus, que sermos chamados de Filhos de Deus e nós o somos, se o mundo não nos conhece é porque não conhece o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou porque seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos ao como Ele. Todo o que espera dEle purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja conosco! Ele está a ver de nós! A programação de Deus é Jesus Cristo, Senhor e Deus! Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a achar-los. Bem-aventurados os povos em espírito, porque eles são reis dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram o misericórdia. Bem-aventurados os cujos do coração, porque verão de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Deus. Bem-aventurados os que são os que são de Deus. Bem-aventurados os que são os que são de Deus. Bem-aventurados os que são os que são os que são de Deus. Bem-aventurados os que são de Deus. Por causa da justiça e do Senhor. Alentai-nos e insultai-nos, porque será grande a vossa recompensa nos santos. Palavra da Salve-se. Palavra da Salve-se. vamos assentar nos caros irmãos e irmãs hoje a igreja celebra o dia de construção de uma só vez aqueles dos quais conhecemos que sobem a vontade e tantos homens e mulheres desconhecidos que de uma forma completa dedicar a sua vida a uma santidade por a vida a santidade é uma convocação que todos nós temos pelo batismo ou batizado naturalmente tem chamado a igreja o que as vezes nós confundimos é a divindade igual só Deus é e o fragmento dessa divindade que é o chamado de santidade todos nós possuímos o nome de Jesus nenhum santo da igreja nem substituiria o que Deus era de forma mas vem demonstrar aos homens que visaram nessa terra uma forma de perceber que eles tocaram o coração de Deus aos céus é o extraordinário de Deus que se dá no seu cotidiano é uma santidade igual como chamados pelo batismo porque a Sagrada Escritura diz ser santo como vos vai ser santo o que nós ouvimos do salmo hoje 23 Senhor quem está na vossa barra e a mesma resposta é o mesmo salmo quem tem as mãos inocentes e o coração porque em continuidade o Evangelho vai ser o mesmo bem-enturado os estudos de coração e devolver cada um de nós aqui poderia olhar uma situação única e cada um vai sair de uma forma de Deus diferente é possível às vezes nós ainda não vemos as coisas como deveríamos ser o olhar do mundo os puros verão a Deus porque eles encontram daquilo que vê diferente do que ela pode ver com Deus bem-aventurados ao mesmo que se é o Senhor e nós vamos entender que a nossa pátria é o Senhor São Paulo da pátria definitiva somos concidadãos do Senhor não nos comporreis neste mundo porque somos concidadãos do Senhor no horário da noite a santidade é uma realidade não uma coisa de estudo fora às vezes a gente olha a reinoção quando a gente olha quando ele os padres são homens simples entreguam da França está pequena conhecido no mundo inteiro essa cidade hoje porque São João Marinho e a irmão que apesar de sua simplicidade abriu essa verdadeira com o Senhor ficou tão famoso este parque que o país se chegasse aqui no local o que é importante para os tigres ouvirem a palavra de Deus há uma santidade na vida de todos nós que nós estamos falando o problema de todos nós é se dedicar mais aquilo que nós amamos de Deus o que a alma não pequena meio do jeito que é esse católico aí eu sou católico mas eu não adoro de santo eu não pedido imagem eu sou católico mas não não a imagem sim o invisível no visível a imagem é isso de nossa senhora de santo antonio se ela cair ele quebrou pronto a gente um junto depois contra o outro não é a imagem é o que ela representa ninguém adora a gente espera a santidade homens a pureza de Deus mas mesmo você não compreendendo a função de cada cinco minutos que você escuta o dia ou alguma coisa de igreja é menos que o que você tem cinco minutos ah mas eu não gosto eu não gosto de isso não a igreja é menor a gente ter o menor do fiel não temos a vida dos santos é um exemplo para que o ser humano compreenda que homens e mulheres que dedicam a vida a Deus são capazes de chegar no grau mais alto de conexão com Deus é transformar as coisas pequenas do nosso dia a dia ruim o homem de Deus Deus não faria esse propósito se nós não poderíamos pudéssemos viver é lá na sua casa nos seus trabalhos na sua família que você vai dar uma parcela grande para que você se torne um mundo melhor a santidade que nós somos chamados é possível sim no simples extraordinário da vida cotidiana muito bom com Deus quando você chega na igreja agora você bate o olho no mal impossibilidade você bate o olho no santo é remeter o que se é eterno é você recordar que existem coisas que se passaram pessoas que se acharam que nos remete ao crer grande ou eterno por isso que alguns irmãos aí que eu se vejo porque tudo que você entra na igreja é símbolo os símbolos é para entender que nada que se coloque dentro de uma igreja é porque eu quis quando você chega na igreja você vê uma vontade desse jeito uma vontade interna eu não tenho que me dou vontade não é porque recorda o que? o sacrifício de Adão é porque recorda no antigo testamento o sacrifício de paulado agora se recorda no novo testamento o Cristo é os grandes sacrifícios que é dado a todos nós todos se repete até agora existe uma parcela de gente aí de outros igrejas agora que tem todo preto negócio assim lá só coloca o foco de luz naquele que está falando para quem? porque lá mais sim o símbolo é o ser humano e toda vez que o símbolo é o ser humano ele vai remeter ao que é próprio do ser humano somente aquele mas quando o símbolo remete ao que é eterno o que você vê é um ponto todo ele vai todo crucificado o que você vê a igreja remete a Deus o santo não para em si é para Deus a vida de um homem justo não é para sim é para Deus é isso que a gente tem que o santo deve para remeter todos os pés ao mundo aonde se viveu sofrimento gente que perdeu sua vida porque não adorou o evangelho gente que faz a sua vida num ponto de Deus tanta vida santa é o que eu falo às vezes tem mais gente louco muito gente ruim o melhor lugar que você optou para viver você tem você tem que estudar um pouco mais sobre a vida da igreja quando você pega os primeiros sérios primeiras igrejas instantinhos lá nas escalações o que vier às guerras do Espírito da igreja você vai vender os ídolos dos santos nas primeiras sérias das igrejas permitidas o símbolo da beleza que se permite os ídolos da igreja dos santos da igreja porque a beleza é uma forma de a beleza é uma forma de extrair o que é é guerra quando você chega num lugar único você olha para aquilo e está assim quando você chega às vezes no lugar bonito numa praia numa montanha você olha aquela imensidão assim quando você chega na igreja e você vê o símbolo sagrado você olha tudo isso e diz assim como Deus o símbolo a beleza também é uma forma de utilizar os puros deram a Deus porque os olhos são curados e não tem mais como identicamente e por isso que nós agora temos a beleza da vida homens e mulheres como todos vocês que estão aí caminhando essa vida por algo maior se você entender que você está lutando por algo maior você perde a força porque tudo que você conquista nesse mundo ele vai ficar o carro bonito o carro que você tem confortável vai ficar você vai levar a roupa bonita que você tem o calçado bonito que você tem o círculo que você tem sei lá que você tem vai ficar remete para nós aqui o que a liturgia fala aprender com as coisas que passam a mais que não passe tudo que você tem pode ser bom mas tem que te pegar algo muito maior a beleza que você tem é passageira você não vai levar não você não vai levar essas coisas elas são transitórias por isso que a Bíblia do Santo nos remédios quer é você tem que entender que pelo batismo você nasceu com a terra o problema sabe que o povo tem medo de morrer ele tem medo de morrer com o povo o meu pensado 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 poderá talvez me encontrar com isso e o círculo porque não tem a mão de verdade se você entendesse o que é determinado vida e terra você não tem a vida quando chega um demórdio desespero a mesma vida ou porque não ou porque não quando o mal desespero ou não ou porque ah eu queria dar a vida para aquela pessoa se eu pudesse eu dar a minha vida para ela voltar eu não dava nada não dava nada não dava nada se eu não dava nem visita você vai dar a vida para os outros ah querida mamãe se eu pudesse eu não dava nada tira eu dizia um domínio dia desse o que é passando voltar aqui não gente ah mas se eu pudesse eu estava abrindo para a minha mãe para quem era voltar ninguém ainda passou voltar a vida quando o antor de tudo os divinos não tem o antor se nós estávamos celebrando o que é saudade é o tipo de presença que exige saudade não é descança saudade é presença quando a gente diz eu não cuida saudades a gente tem que estar unido de nós bastante a gente só cura saudade de quem passou de quem foi quando a gente cura o presente da gente eu tenho tanto saudade nenhuma coisa de dizer que eu tenho muita presença a vida você só vai passar por essa vida não é só só uma vez só uma vez não vai voltar você não vai manter você não vai voltar aqui e toda saudade que é uma presença que há dentro de você só é curada quando você cura as presenças das pessoas que a vida nos céus o choro que você tem a mágoa que você tem aquilo que você as presenças que você chama de saudade você só cura quando você cura o que existe agora dentro de você a santidade que Deus nos chama nos faz creio que existe alguma coisa mais eterna por isso que a gente está sofrendo o que você está sofrendo assim pai eu estou sofrendo todo dia mais de 5 anos que eu perdi meu marido que eu perdi meu esposo que eu perdi meu filho será que você perdeu tanto é rápido luto só se tem por um tempo passou a disciplina ou porque não amou ou porque não sabe o que é é há mais de 15 anos que eu perdi meu pai que eu estou sofrendo até sofrendo errado você está se enganando no final você é com isso um pai que tinha 90 anos um pai que tinha 80 anos um homem a mulher se morre ah eu queria que ele vivesse mais ser egoísta ser uma pedida na vida até qual que é o propósito que você tem ah eu não sei que Deus Deus te levava o problema não está em Deus o problema é você que é egoísta que não atende muitas vezes a pessoa está acamada doente passando pela passada dessa vida e você não aceita o doente é você é você que não aceita as fragilidades de todo seu homem é você que chora por aquela pessoa que morreu porque ela está com Deus e você está aí fazendo trama ah a pessoa não sabe que é o pai não sabe falar sem fé o egoísmo que muitos de nós temos quando a dor chega na nossa vida na nossa família e a gente não aceita a dor nos nossos queridos em esquerda porque você deseja tentuar a dor do que o amor o que você acha bonito que você chorar ah tadinha ela perdeu o pai dela tem o que você não você precisa entender o que ele passou e agora você precisa entender que a parte da vida porque no final se você não tem que ser curado ninguém vai a gente se curar vamos entrar nesse momento por essas pessoas como nós também para perguntar o que ele deixa Jesus tocar seu coração das boas que existem no seu de tudo que você vive hoje você precisa ser curado de tudo que você hoje precisa ser amado para entender essas partidas de tudo que aconteceu e essa presença que você chama de saudade Deus curar você Deus Deus curar você porque você foi muito infantil em não aceitar as decisões que a vida lhe trouxe Deus Deus quer curar você dessa dor Deus quer curar você dessa dor que até o corpo você sente Deus quer curar a sua consciência para que você consagre a sua vida Deus quer curar essa oração das dores que estão no corpo na mente e na tua alma que o sangue de Jesus o qual nós foi gravado na cruz e nós recebemos a cada santo sacrifício vem curar todos nós de tantas coisas que vivemos e que nós não aceitamos mas precisamos compreender os desígnios de Deus abra o seu coração a graça de Deus é Ele que nessa dor vai curar o seu coração das saudades que viviam dentro de você das presenças que viviam dentro de você de tudo que você gostaria de ter e que não conseguiu e por isso você carrega as marcas e os sentimentos de pessoas que partiam que você gostaria de ter pedido perdão de pessoas que partiam que você gostaria de ter pedido que você amava hoje é o momento de Jesus curar as lírias da sua alma é Ele que nessa noite vai restaurar você das dores que você sente há anos deixa Ele para você meu pensamento vive em você a luz do meu viver Senhor a luz da saída é uma briga de amar nem precisa perguntar te amo é como um sonho é como um sonho é como um sonho que no meu coração e ao lado eu ser discípulo já não mas talvez basta querer te ver outra vez outra vez é como um sonho é como um sonho é como um sonho é como um sonho eu lhe tomo o mundo inteiro eu lhe tomo o mundo inteiro eu lhe tomo o coração e ao meu lado e ao meu lado eu lhe tomo o momento inteiro eu lhe tomo o mundo inteiro eu lhe tomo o mundo inteiro eu lhe tomo o Danielle eu lhe tomo o dia mas lhe tomo o vento mas o ritmo ele tomo o stripper e ao seu sonho eu e-vos eu o res찰oshop Nasceu da vida e da vida, nasceu dos monstros d'água, foi um desesperado e um desesperado, desceu a mansão do nosso, e nasceu do outro despedido, subiu aos céus. Está sentado no direito de Deus o Pai, todo o Deus, onde há que vir a vida e a vida nos mostram, pelo Espírito Santo, na sua igreja e a coroa, na reunião dos santos, na missão dos pecados, na descrição da carne, na vida eterna, na vida eterna, na vida eterna, na vida eterna. Caríssimos irmãos de Deus, vós caríssimos, caríssimos irmãos que sois investidos, que vos subiu meu vício, na igreja, responsáveis do crescimento da vida eterna, pela fé e os bons costumes a viver, fervorosamente, as que escrevem da honra e da caridade. Assim, ao distribuir-te a comunhão, praticareis com maior fervoridade, como o Senhor Jesus ordenou, quando disse aos seus discípulos, ao dar-lhes, comer o seu corpo. Quereis empenhar-nos com o máximo cuidado e reverência na conservação e distribuição da Sagrada União Eucarística, administrando, conselho e formando, vossas vindas ao sacrifício de Cristo? Sim, quero. Quereis servir vossa comunidade, dedicando-nos a celebrar, com fé os mistérios da vida e da morte, seja levando a comunhão aos doentes que sejam presidindo, ou seja presidindo também, quando necessário, as celebrações da Palavra das Azequias? Sim, quero. Não. Esse ano tem o momento. Muito bom. A mora igreja se você gostou de posto me. Vou ajudar o saber sobre isso. Vamos ver isso. Vamos ver. Vamos ver isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nesta Eucaristia, nesta Mesa Eucaristia, conferindo o nosso ouvido, cantando. Nesta Eucaristia, nesta Mesa Eucaristia, nesta Mesa Eucaristia, conferindo o nosso ouvido, cantando. Superta, todos os nomes deixamos aqui. É um milagre de cacar, para oito mil e oito de luros, cantando. Amém. 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 discípulos dizendo tomar a dor segundo mim, isso é o meu corpo que serve e é o meu corpo. Do mesmo modo que você ele tomou o cara das suas coisas e o seu abençoamento são crianças e o seu discípulo dizendo tomar a dor do Senhor e isto é o cara e o Senhor do sangue e o sangue da obra e a terra e a terra que será que será amado por vós para os prevenções para nós fazia isso que é o meu corpo e o seu abençoamento 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 Semelhando agora ao Parque Memorial da Paixão e Redutora do Vosso Filho, da sofrerosa dessolensão e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vida, nós oferecemos em ação de graças, esse sacrifício de missão. Olharei como na renovação da Vossa Igreja de reconhecer nela o sacrifício que nos reconcilhou convosco, conceder que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do Vosso Filho, replete do Espírito Santo, os problemas em Cristo só loucam o seu Espírito, que o mesmo Espírito passa de nós o Vem à Terra ferida, para alcançarmos a herança dos Vossos ereditos, a Santíssima Virgem Maria do Filho de Deus, São José, Seus Ponto, os Vossos santos apóstolos e gloriosos marítimos, e todos os santos que não cessam de crescer por nós na Vossa Presença. Amém. 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 eternamente da vossa glória por Cristo Senhor por Ele dás a um todo bem e todo Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo a voz do Pai em todo poderoso da unidade do Espírito Santo todo o tempo da glória com todos os séculos dos séculos amém 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 guiados do Espírito Santo que ora em nós e por nós elevemos as mãos ao Pai e desejamos de nós a oração do próprio Jesus nos ensina Pai nosso que estás na terra santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso Reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu como a nós cada dia nos daria hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos temos pedido e não nos deixe cair em tração a vida que o Senhor vai nos todos os mais o Pai dá-nos hoje a Vossa paz ajudá-los pela Vossa misericórdia que não seja o limite do pecado que a gente todos queridos enquanto abandamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Jesus se recorde uma pessoa que você sabe da sua frente reza o Senhor Jesus Cristo disse aos Vossos apóstolos eu te deixo a paz eu te dou minha paz não leio do nosso pecado mas até querendo a Vossa igreja recebendo o Vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo a paz que o Senhor esteja sendo conquistado a dor de Cristo o Senhor o poder do Deus que trará o pecado do mundo é a liberdade de nós o poder do Deus que trará o pecado do mundo é a liberdade de nós o poder do Deus que trará o pecado do mundo a paz quem comem a carne deram o sangue que prevalece em poder eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno, que Deus te amará, mas o Deus nos salvares e te salva. Amém. 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 Amém.